Brássimo! Que cacete! NÃO ME POR FAVOR! Eu sou Vitória, mas não pode me chamar de Vitube Vitubígora Vitube Vifamília Família? Você fala igual eu vi, meu pai É meu pai Pera, pera! Tá sem maquiagem? Tô! Que você é a cara da minha mãe Quantinho de qual é o seu iPhone? 7 Plus Relaxa, eu consigo um iPhone 12 pra você em parceria Ui, iPhone 12? Tá, e aí, eu tô aprovada? NÃO!